Por que hoje é sábado? O poema do Vinicius Quem não conhece esse poema não é verdade? Poema maravilhoso Hoje é sábado, é dia de Neumann Entrevista Você vai dizer E eu não estou entrevistando ninguém Porque o meu entrevistado da semana Teve um problema de agenda Aderimos a gravação para depois Então eu resolvi preencher esse sábado O Sugestão da Isabel Lendo um poema do qual eu gosto muito Um poema de minha autoria Do qual eu gosto muito Para isso eu usei aqui Uma edição que eu comprei Do meu primeiro livro Da minha estreia como poeta Este livro As Tábuas do Sol Tem uma capa magnífica Do grande estilo gravador Ciro Fernandes, meu conterrâneo de Iraúna E uma contracapa com uma foto De Zaca Feitosa, outro paraibano Que era repórter fotográfico Do Jornal do Brasil quando eu trabalhava lá Esse livro também contém momentos preciosos Da minha vida intelectual O primeiro deles é o reconhecimento Da minha poesia Pelo meu amigo, companheiro no Jornal do Brasil Ivan Junqueira O que li é bom É bom sobretudo porque me passa Uma informação essencial Neumann é poeta Ivan Junqueira Ivan Junqueira Foi presidente da Academia Brasileira de Letras Um grande tradutor do TS Eliot Um grande poeta E um grande crítico É um orgulho para mim Ter a minha primeira orelha O prefácio chamado Desconversa É de outro grande poeta Mais ou menos Na mesma época do Ivan José Paulo Paes Foi um editor Editor da Kutrix Um editor muito conhecido Mas também um grande poeta E ele me deu a honra De dizer Tanto quanto o seu Epigramático Bom de ler-se Com os olhos Do O cantabile de Neumann É bom de ouvir-se Com os ouvidos do Feeling Cuidem, pois, de lê-lo E ouvi-lo Agora Sem mais delongas Nem desses conversas Além disso Eu gostaria De dizer o fecho Do texto Da contracapa Escrito por minha querida Amiga Tereza Souza Grande sambista Que me apresentou Luiz Gonzaga Que a tinha como filha Mulher do Walter Santos Parceira dele E ela escreveu o seguinte É esse artista Esse mago das palavras Esse surpreendente poeta Que tenho agora o prazer De ver publicado Um prazer Que todos os que conhecerem Sua poesia Sentirão junto comigo É Esse livro Essa edição rara Propiciada Pelo meu amigo Luiz Augusto Crispim Que era secretário de cultura Do estado da Paraíba E o editor É Em 1996 É Tem como epígrafes Um poema Do poeta paraibano Mané Caixa d'água Para que me ensinassem Os caminhos por onde caminhei As cidades sem portas As ruas brancas de minha infância Que não voltam mais E com ele Eu também coloquei um poema Do poeta americano Que morreu no ano passado Robert Bly Aliás todos morreram Estão aqui A Tereza morreu O Ivan morreu O Zé Paulo Pai morreu Infelizmente O Ciro está vivíssimo Fazendo o melhor Estilogravador do Brasil Mas o Robert Bly Escreveu We know the road As the moonlight Lifts everything So In a night like this The road goes on ahead It is all clear Nós conhecemos a estrada Como o luar Lifts O luar se espalha O luar nasce Nasce Quando o luar nasce Então Numa noite como esta A estrada Segue em frente Está tudo Claro Aí isso Esse livro foi lançado em 96 E em 98 O escritor português Romancista português É Saramago Tinha lançado Em 94 O livro O ano da morte Ricardo Reis Na editorial Caminho Que eu li E que eu adorei E então Fui visitá-lo Num hotel Na frente da igreja Santa Ifigene Em São Paulo Ele estava Indo para uma Conferência Que ia fazer Num encontro Na USP E li para ele Este poema Por um motivo Que vocês logo vão saber Que era óbvio O poema é o seguinte A Seara de Saramago Esta língua é minha semente Machado de mulato do morro Pátria de poeta lisboeta Esta língua é minha visão O sol do soldado caolho A mão do soldado maneta Esta língua é minha música Na palavra do padre pregador No pássaro do padre voador No pássaro do padre voador Esta língua é minha mulher Tem cuidado de mãe No leito diamante Esta língua é minha rosa Tem perfume dos sertões gerais Tem sabor de vinhos do porto Esta língua é meu cavalo Para subir cidades e serras Que a brisa do Brasil Beija e balança Esta língua é fel com mel Cantigas a palo seco De ninar o futuro Esta língua é meu coração Na tortura Na paixão E no sal amargo Da purificação Esta língua é joia africana Ela caça a onça caetana Ela cruza a légua tirana Esta língua é fruto De meu ventre Mata sede de amizade Me arma nos bons combates Esta língua não é de viver Língua de navegar E de lamber E de dançar o tango argentino Esta língua é meu berço Esta língua me conhece Esta língua É meu caixão É Não é de se estranhar Tendo uma homenagem dessa E falando no caixão Que o Saramago tenha chorado Quando ouviu isso E fez uma dedicatória linda Na página de rosto inteira Da edição que eu tinha Do ano da morte de Ricardo Reis Editorial Caminha Como eu já falei Depois eu Essa poesia está na página 44 Do livro As Tábuas do Sol E aqui está também Na minha poesia completa Lançada em Solos do Silêncio Pela geração editorial Do meu amigo Luiz Fernando Emediato Que manteve O texto da orelha Do Ivan Junqueira E também O prefácio Do Zé Paulo Paz E o texto de contracapa Da Tereza Souza Esse livro já estava pronto Em 99 Quando o CPC da UMES Lançou esse CD Dizendo 30 poemas De minha autoria Inclusive este Com a produção E a trilha sonora Do meu amigo de infância Marcos Vinícius de Andrade O CD O CD ainda se encontra No mercado Você Se interessar Poderá Vê-lo Então com grande prazer E alegria Que me reencontro Aqui com você Não mais Para um assunto político Para um assunto cultural Da minha poesia Da qual eu me orgulho muito E gostaria que você Viesse a tomar Conhecimento dela E vou ficando por aqui Direto ao assunto Interno